Esporte, papo com a galera aqui, torcida do Paracatu, Futebol Clube. Vamos falar com a Adilson que vai falar aí. Como está havendo a preparação da equipe para o Canagão 2017? É, parece muito bom. Parece que esse ano o time está mais encorpado. E a gente espera que realmente a gente venha com essa diretoria, venha com um trabalho diferente. A gente espera que essa diferença também seja um transo. Parece que o time mais joga. A torcida, primeiro treino, marcando presença, isso é bom, né Adilson? Com certeza. A expectativa de ver o time treinar pela primeira vez, isso é muito importante. A gente espera que o time corresponde ao ponto e que o torcedor espera. Valeu Adilson. Sassá, vamos falar aqui de Sassá aqui também. Esse cara que foi o futebol paracatuense. Sassá, uma palavrinha aí sobre a preparação do Paracatu para o Canagão 2017. É, 2017 está prometendo. Está a organização muito boa. A galera acompanhando, só os torcedores na área. Vamos acompanhar aí até o início do campeonato. E a equipe mais nova, a média de idade, né Sassá? A média de idade está 23, 25 anos. Foi o que o campeonato 2017 vai ter. Você como torcedor do Águia do Noroeste, então a expectativa para esse ano é ótima? É ótima, 2017 promete. Valeu, obrigado.